Música Aqui em Gonçalves parece que a vida passa mais devagar Sabe aqueles lugares onde a gente consegue desligar da correria do dia a dia? Música Gonçalves é assim, um convite à contemplação e ao descanso Música A cultura de roça, o café quentinho, coado na hora, o forno à lenha e o bolo de fubá Música Música Gente, pensa num bolo de fubá bom, de milho o que mesmo? Crioulo Minho crioulo Fubá grosso de minho crioulo e moinho de pedra Posso falar? É bom, você sente um milhinho assim, agora quantos bolos a senhorita? Faz aqui, meu Deus Então, a gente tem, a gente costuma ter os bolos tradicionais, porque já tem sete anos no armazém e as pessoas sempre procuram, vem procurar o bolo Bolo de maranhão A gente sempre tem o preferido, gente, sempre tem Sempre tem O meu preferido, eu acho que é o de fubá, viu? Porque esse, vou te falar, tava muito bom Música Gonçalves, que já fica no estado de Minas, já tem um festival gastronômico que é muito popular Música Ele tá agora na oitava edição Ele começou em 2011 Foi um mutirão, como sempre existe nas roças, né? Quando vai juntar pra fazer de uma casa, abrir uma estrada Eles se juntaram, os restaurantes da época E resolveram fazer um ajuntamento de restaurantes no centro da cidade E isso começou em 2011 E aí, essa ideia foi crescendo, crescendo, crescendo E na última edição, em 2018, tiveram 18 mil pessoas nesse festival Nossa, que legal! Ele ganhou bastante repercussão no sul de Minas, São Paulo, que é o nosso grande público, né? Que bacana! E Rio de Janeiro Vocês viram a dica? Então, é isso aí, festival gastronômico aqui E a gente vai tomar agora um café, que é... Eu vou querer bolo, tá? Quero bolo de quê? Fubá? Chá, bolo, café... Quero tudo o que eu posso aqui .. Tchau, bolo, tenho fragrant escapes Música E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto